Muito obrigada Sra. Presidente, muito obrigada Sra. Deputada Ana Rita Bessa, obrigada pelas questões. Relativamente à questão dos resultados, que é disso que estamos aqui para falar, obviamente que há sempre pessoas por trás dos resultados, dos bons e dos maus resultados, mas de facto as únicas pessoas que nos interessam aqui são aquelas que são o alvo da nossa ação e aquelas que contribuem para a nossa ação, que são os profissionais de saúde. O resto são apenas figurantes e portanto deles não rezará a história nem interessam os seus esforços, são absolutamente aquilo que é a sua obrigação. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, de facto é muito difícil fazer a coordenação de um sistema de saúde e de um Serviço Nacional de Saúde como o nosso, com tantos, polarizado em tantos níveis de ação. Este é um tema que obviamente merecerá uma melhor reflexão no contexto daquilo que anunciei brevemente, no início da minha intervenção, a revisão do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. É necessariamente um tema ao qual temos que voltar. E aquelas referências que faz dos clínicos que referem, merecem-me a maior atenção e cuidado. Por um lado, porque alguns deles trabalham, todos eles aliás, trabalham em hospitais de grande, daquilo que há de melhor no nosso Serviço Nacional de Saúde e portanto, quando alguém que pertence ao Centro Hospitalar Universitário de São João faz uma observação menos positiva sobre aquilo que é a coordenação das respostas, para mim é merecedor da maior atenção e preocupação. Temos feito um esforço, como sabe, de trabalhar com as administrações regionais de saúde, com as administrações hospitalais, com os cuidados de saúde primários, com os departamentos de saúde pública e com os grupos que têm sido criados, como a Comissão de Apoio à Resposta Nacional em Medicina Intensiva, para suprir aquilo que são as as arestas da comunicação entre as várias entidades. Não tem sido fácil e sim, houve momentos em que as taxas de esforço estavam desequilibradas, daí a nossa intervenção. Houve sempre um peso gigante sobre os profissionais de saúde e por isso procurámos responder-lhe com aquilo que tínhamos à nossa disposição, que foi um regime excepcional de compensação daquilo que é a sua atividade nestes períodos de maior esforço, mas isso não inibe o facto das pessoas estarem todas debaixo de uma pressão enorme, que naturalmente diminui aquilo que é a qualidade expectável e que, de facto, nos preocupou bastante, pensando que, neste momento, essa situação esteja, de facto, a caminhar para uma outra fase. Relativamente à questão da falta de antecipação, eu penso que, se quisermos ser muito, muito objetivos relativamente a estes temas, temos que dizer duas coisas. É evidente que o poder político e o poder executivo têm uma responsabilidade especial, mas o sector da saúde é constituído, é uma das características específicas deste mercado, por profissionais altamente qualificados, que têm também um papel e uma voz, designadamente através das direcções clínicas, das direcções de serviço, para a construção de melhores soluções. Portanto, não deixando de relevar com maior cuidado aquilo que são os comentários que são feitos, peço também, peço também aos profissionais de saúde que procurem dentro das suas instituições, dentro dos, com as suas fias, com as suas direcções de serviço, com as suas direcções clínicas, com os seus conselhos de administração, com as suas administrações regionais de saúde, no fundo respeitando toda a linha hierárquica, encontrar soluções para os problemas e fazer funcionar a máquina. Porque se todos formos a máquina, de facto, será uma enorme descoordenação, uma taxa de esforço enorme para um resultado insuficiente. E, portanto, estas eram as minhas primeiras observações relativamente a esse tema. Sendo que, não posso deixar de referir que algumas destas áreas e alguns destes profissionais não estiveram na resposta à Covid, porque pertencem até a especialidades que, numa primeira fase, não integravam a resposta à Covid porque nessas instituições universitárias não foi necessário, ou não foi logo entendido num primeiro momento, que tivessem que integrar escalas. Portanto, há aqui também muitas coisas que valeria a pena perceber melhor, mas provavelmente este não é o local. Relativamente ao licenciamento partilhado de patentes, eu gostava de dizer aqui muito claramente que a posição da Presidência é sempre uma posição de coordenação e de união e de trabalho com aquilo que são os mecanismos de segurança e previsibilidade, que também exigem um relacionamento para além daquele que é o relacionamento deste ano. Por isso temos insistido na colaboração entre várias companhias para suprir falhas. Se quebrássemos as patentes, ficávamos com a receita, mas não ficávamos com o produto. E, portanto, só para fazer demonstrações de força, não penso que isso sirva o melhor interesse dos portugueses. E penso, sobretudo, que teria custos no médio e longo prazo muito elevados. Mas, como disse o Sr. Presidente do Conselho Europeu, não podemos, e como disseram já vários atores com responsabilidades, não podemos neste momento negar que precisemos de utilizar determinados instrumentos. Compras autónomas, claro que isso seria o pior que nos podia acontecer. Recordamos ainda muito bem aquilo que foi a luta pelos ventiladores, ainda há bocado falávamos ventiladores, que inicialmente comprámos, alguns que depois rescindimos contratos, outros que ainda estamos a procurar enquadrar. E, portanto, não queremos esse caminho, de facto. A questão do tema dos consumíveis e das agulhas, as entregas têm tido algumas dificuldades, mas, como também já foi dito pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, esta semana temos entregas de consumíveis que, com uma regularidade maior, a partir de agora, irão suprir essas faltas pontuais. E temos também a adesão a compras conjuntas europeias nesta área significativas que esperamos que permitam ultrapassar este tema. Lar de Reguengos, recebi da Inspeção Geral das Atividades em Saúde o relatório final para meu despacho. Em muito poucos dias será conhecido e darei conta a esta casa dessa decisão. Mas já acabei. Task Force de Recuperação. Não há uma Task Force para além dos Secretários de Estado e das estruturas centrais do Ministério da Saúde. E, efetivamente, não foi feita essa nomeação porque se percebeu que a designação de mais grupos poderia ser ainda mais pulverizadora da decisão. Temos também interesse em contar com todos, mas em contar com as estruturas que já existem e pô-las a funcionar. Acho que essa é a nossa primeira obrigação. Mas não ajeitamos essa possibilidade, mesmo que seja para a primavera, se se demonstrar como o mais importante. Cuidados Paliativos. Nomeação de uma nova coordenação para os cuidados paliativos ainda não está, mas que está em cima da mesa. E executar muito o que há para fazer nessa área. Peço desculpa, Sra. Presidente.